e vai dar 18 e 30 agora de vídeo e eu vou decortar agora vamos ver se funciona e vamos lá é faz tempo eu tô meio que sumido deixa eu tenho vontade de ter que jogar aqui ai olá então é o seguinte eu tô tipo eu sei que tu faz um bom tempo não tô postando vídeos realmente a vida ultimamente a minha vida tá meio corrida também ultimamente é teve umas visitas familiar imprevista é faculdade eu me livrei no semestre passado de um tcc e dois mil tcc que mandaram tudo mesmo bimestre mas que tipo se bem que o tcc é semestral mas mesmo assim é uma encheção de saco então eu tive essas correrias e tem estudo para o trabalho tem estudo para a faculdade e quando quero pegar para jogar alguma coisa eu tô jogando valorante eu dei uma pausa no paladins estou jogando agora valorante para distrair um pouco a cabeça e eu tinha dado um tempo em questão de registrar vídeo porque toda vez que eu tinha eu bolavam um estilo de vídeo eu queria bolar um estilo de vídeo legal só que o meu tempo para executar esse esse trabalho ele reduziu muito então não tem mais tanto tempo é tipo na agenda vamos falar assim não tem mais tanto tempo na agenda para encaixar uma edição de vídeo então muitas vezes por exemplo eu pego para fazer live eu tava pegando para fazer live para gravar para pegar esse trecho editar e subir e não fui não tá no futuro produtivo eu não saí tipo de um minuto de vídeo então eu pensei nessa semana real que caiu uma ficha de um estilo de vídeo que eu gostaria de fazer para agregar mais público ou seja não é um público não só do brasil mas tentar pegar também o público de fora eu tô com tentando monté eu tenho uma estratégia para isso eu quero tentar executar para ver se funciona só que para isso vai demandar aquele não um pouco mais de tempo e eu também preciso tempo no sentido tipo eu tenho pouco tempo para editar e por ter pouco tempo vai ser mais vai levar mais tempo tempo para desenvolver esse esse cara eu tenho um esqueleto no meio que montado do que eu quero fazer realmente é massa e o formato dele só que tem um porém eu preciso do jogo de um jogo eu preciso de um jogo para isso é por isso que eu tinha até perguntar no discórdia para quem acompanha no discórdia é para quem respondeu também agradeço uma pesquisa bobinha para ver tipo a qual um período é com o tempo de vídeo pessoa o pessoal vai assistir tal e não é um período muito grande né tem gente que gosta de um ou outro gosta de vídeo muito longo a qualquer um estilo de vídeo que curte o resultado de videogame porque eu tentei eu tentei fazer um pouco desse ulc né de uma loucura como se transformar em uma coisa de é fazer 100% dos jogos só que tem um porém muito grande devo fazer 100% de um jogo atual é é um cara é um desgosto eu acho que essa palavra certo porque tipo você jogar tipo você jogou um jogar eu gostei de jogar tá eu gostei da campanha tá beleza aí você se ficar preso para fazer o 100% dele é tipo você não pode jogar outro jogo até fazer o 100% daquele porque se eu não fizer sempre daquele logo vai ficar em jogo vai ficar chato é é um pouco complicado fica um pouco chato de desenho é de continuar fazendo vídeo para continuar com o ânimo para continuar fazendo esse estilo de vídeo então aí eu descobri né teve canais que eu descobri recentemente que está fazendo um vídeo de é de completar os ativamentos de jogos que ele ele jogou jogaram quando era mais novo então tipo faz seis sete anos que jogou o jogo aí falar eu tenho três quatro ativamentos para liberar eu vou rejogar esse jogo aí o cara praticamente faz uma segunda ou terceira gameplay dependendo do jogo e tenta completar os restos de ativamento o que acaba sendo legal pelo e dependendo do ritmo que o cara edita tem gente que edita no ritmo tipo caramba até eu vejo muito isso no facebook cara um ritmo muito no facebook eu vejo é do almoço e piste isso não é me serviço eu não me engano o nome do criador que é o que é o influência bilionário milionário e o cara direto no tipo no facebook eu vejo mais no facebook eu sei que ele tem um canal de youtube eu sei que ele tem um canal é de jogos e tem um canal do das coisas que ele faz é ah eu tenho que assim sei lá eu gastei 100 mil essa aqui é uma caixa de uma caixa de surpresa de 100 mil dólares e essa aqui é uma caixinha de 10 dólares o que tem nessas caixinhas então tipo esse é um ritmo de vídeo bem trabalhoso porque além de ser trabalhoso e tipo ainda mais para o público de facebook é eu contava percebendo também esses últimos tempos público de shorts né eu vou incluir também o shorts não deveria mas vou incluir shorts facebook é shorts facebook youtube é shorts facebook youtube e instagram né que agora tá por causa do tiktok e tem kawaii também por causa do tiktok do kawaii as coisas meio que bombaram é você tem que fazer vídeos com legendas por que é compreensível não só por questão de acertabilidade mas também porque tem muita gente que assiste ao celular e deixa o volume no máximo não sabe usar fone de ouvido ou realmente é uma pessoa um pouco mais de idade não tem hábito de usar fone de ouvido mesmo quer ficar ouvindo com o celular fica assim o celular ó tipo a ouvir então é plausível porque a pessoa ao invés de ficar assim e ficar vendo vídeo e fica ouvindo fica vendo vídeo não ele só lê a legenda ele lê a legenda e viu o que acontece na tela já sabe o que do qual contexto e você tem então você tem dois tipos de ritmo que os que eu vejo nesse tipo de vídeo mais popular né é que eu creio que também vai tudo bem que no caso de ser vídeo o cara pega pagar bem vai pagar muito bem editor pra pra isso mas você tem um ritmo tem dois ritmos você tem um ritmo dos textos para impactar e chamar atenção de quem tá lendo e você tem o o ritmo do vídeo então é o primeiro óbvio né na primeiro você repetir o ritmo no vídeo depois implementa o ritmo da legenda mas é um trampo do caramba é um trampo é um trampo bem ferrado e tá tudo bem aí o cara tem uma equipe papapá não entra muito ao caso mas o estilo de vídeo que eu vejo que tá bem popularizado nessas redes né tá bem popularizado nessas redes e aí o que me sobra o que me sobrou de opção foi ao que eu quero tentar fazer com o resident evil 4 e porquê o resident evil 4 mas é o jogo manjado é o resident evil 4 eu sei que ele tá e querendo ou não ele ainda um jogo popular ele é um jogo queridinho da galera e eu preciso trabalhar um pouco a minha criatividade no que eu quero eu não quero especificar tanto que eu quero fazer porque eu quero que seja uma surpresa eu quero que seja uma surpresa e eu quero ver a reação e as formas também que eu vou divulgar que eu vou apelar por esse tipo de vídeo vai levar um pouco mais de tempo a ser é trabalhado é eu vou tentar ver a forma legal que eu vou trabalhar para conseguir divulgar para essas outras plataformas também trechos desse vídeo para outras plataformas como o tiktok e o tiktok e o shorts do youtube porque eu vejo que ele é bem ele é bem cabuloso é para não falar outra coisa é bem cabuloso porque tipo parece que fazer só videozinho simples é 880 ou você tem que dar sorte de viralizar e por consequência você acaba com muito seguidor aí qualquer coisa que você possa acaba sendo popular e muda e você pode mudar sua vida tipo que foi o luva de pedreiro foi um é um cara que tava com luva de pedreiro e defendia e defende e não eu acho que ele não é que defendia ele chutava defendia agora não lembro mas tipo ele comprou pela pelo receba eu achei que ele fazia uns gols bonitos e fazia receba não lembro realmente olha que ele é um meme recente é então viralizou e o cara ficou reconhecido por uma única coisa esse cara do luva de pedreiro me lembro um pouco da época quando o youtube começou realmente a bombar na época do sai para quem não lembra do sai aquele do opangang style tum 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 nem posso nem cantar se não capaz de tomar uma flag ainda é mas então esse cara em específico ele ficou bem popular no youtube e por uma música e tipo cara foi uma função mais tocada cara tu culpado de qualquer lado daquela é ódio que o clipe é mais bizarro e tipo acabou que ele não vai finalizando mais ainda é o o é o vídeo clipe o vídeo clipe finalizou pra caramba então E aí e eu eu quero no dia que quero viralizar mas eu quero tentar expandir um pouco meu conteúdo porque eu não vou eu acho difícil, eu tenho que dar uma confirmada mas eu creio que não tem muita gente de fora do Brasil que é inscrito no meu canal tem um outro que eu creio que é inscrito por causa dos vídeos de longplay meus vídeos de longplay de jogos java é? ou tá então a gente a gente desculpa eu perdi o raciocínio ah tá eu preciso eu preciso fazer é o rumo do canal é o que eu tô o que eu tô tentando fazer ok porque também jogar videogame realmente tá ficando mais curto ainda pra mim porque agora pra quem não sabe tô meio que vou falar assim vai tô namorando mas tô meio que casado então eu tô casado e tô com mãe tia então a minha vida tipo mudou muito esse ano e eu tenho que eu ainda tô nessa adaptação de ritmo na minha mudança dessa mudança de vida que foi uma mudança bem grande então tipo vai casei tô com uma família e aí vai caçar pra casa pra família e faz uma bagunça toda e tudo isso acaba consumindo o tempo aí você tem que pegar tipo um domingo domingo é pra família então vai ficar todo mundo de boa vai curtir o domingão tal então tipo essa é uma das coisas que quando você tá solteiro você tem mais tempo livre aí você pega e fala final de semana eu não vou sair igual que eu tava fazendo antes né tipo ah eu tava solteiro e fazia live de 24 horas cara eu acho que nem consigo mais fazer live de 24 horas sendo bem sincero eu acho que não consigo mais é quase quase 24 horas chegou acho que 22 horas eu precisei sair por causa de uma emergência acho que faltava duas horas pra fechar a meta e por uma emergência eu tive que sair deu quase uma live de 24 horas mas tipo não dá mais pra ficar por exemplo eu acho que nesse ponto foi até bom de eu ter saído do Brave Exxos porque no Brave Exxos eu no Brave Exxos eu tava tinha trial que eu tava levando 4, 6 horas pra fazer o trial porque puta deu errado olha na wiki caramba o que que eu tenho aqui que dá pra contra atacar o o cara aí vai montar o time e tal então o que que eu tô pretendo fazer com esse novo modelo de vídeo é tentar montar algum desafio por exemplo agora do o que eu tô fazendo toda essa enrolação pra ver se alguém erra no chat mas não tem problema se ninguém entrar eu vou montar o meu desafio é e com esse desafio tentar montar o vídeo não sei se chega 10, 15 minutos é dar uma enxugada nesse longo conteúdo tentando mostrar qual foi a melhor estratégia que eu usei para aquela determinada situação então o meu a minha intenção agora no caso quando você ativou 4 vai ser é vamos dar um desafio daqui a pouco mas tipo ah tem algum outro jogo que sei lá ah tem um ativo difícil de um jogo que eu não jogo sei lá 5 anos tipo Cuphead tem muita coisa do Cuphead que eu não terminei eu falo ah beleza vamos jogar Cuphead de novo e vou tentar fazer 100% ou 100% ou fazer sei lá o modo pacifista sabe aí eu tenho que colocar isso no ritmo de vídeo que eu consiga adequar tanto o público brasileiro quanto o público estrangeiro eu vou tentar trazer esse público para cá mas para eu começar a fazer isso só tem um porém é tem dois riscos na real isso começar realmente a funcionar e eu atrair esse público e quando eu abrir live esse público começar a interagir comigo e eu passar muita vergonha porque não vou saber falar inglês espanhol posso até desenrolar mas o inglês vai ser um pouquinho mais difícil ah mas por que você quer puxar um público então se você não sabe falar inglês falar cara porque eu quero expandir vamos falar assim tem uma lojinha do youtube chamada baramunt que eu quero tentar expandir eu quero tentar de alguma forma é eu acho que se eu conseguir realmente esse público estrangeiro eu vou ter que abrir um paypal ou alguma coisa assim mas tipo eu quero tentar que o canal seja é como é que eu posso dizer que o canal seja autossustentável para o canal ser autossustentável assim tem um porém tipo se começar a fazer trazer realmente esse público o pessoal abraçar tal é das duas a uma ou vou ter que abrir um canal só de lives em português ou eu posso continuar aqui e vou passando vergonha a gente se diverte até fazer alguma coisa parecida então essa bagunça que eu estou tendo na cabeça no momento aí em questão de live estou fazendo live na Twitch eu nem aviso que eu estou fazendo live na Twitch eu faço live da Twitch sem compromisso nenhum é para falar que eu estou fazendo live na plataforma e para eu usar isso de desculpa para gravar uma gameplay para gravar um jogo para jogar um jogo para fechar um jogo então tipo na Twitch sei lá hoje estou fazendo no YouTube porque eu creio que amanhã tem umas coisas para resolver eu creio que não vou conseguir abrir mas por exemplo quarta-feira sei lá uma quarta-feira eu estou de boa vou abrir uma live na Twitch eu não vou avisar então quem quiser acompanhar na Twitch o link está na descrição vai ser notificado eu creio porque como o canal pequeno provavelmente vai no Twitch vai notificar todo mundo então tem lives não tem jogo específico vou falar eu quero jogar esse jogo aqui vou fazer live acabou quem quiser assistir assiste quem não quiser não tem problema mas está ainda vai estar aqui na descrição para quem quiser acompanhar também na Twitch beleza então vamos lá esse é o aviso eu vou separar agora o trecho para esse comentário todo esse desabafo todo para o YouTube como se fosse um vídeo mesmo e aí a gente já parte para o desafio por Resident Evil 4 na real me dá um momentinho porque eu não sei porque estão me ligando essas horas deixa eu me dá me dá me dá um me dá um minutinho já volto